12n. Linha terceira menos 12n, qualquer que seja n maior que é igual a 4. Ó, n3 menos 12n, mas é qualquer que seja n maior que é igual a 4. Vamos ver. Essa sequência aqui, tá certo? Esta sequência, esta sequência, é definida por quem? Pela função, que função? Qual é a função? x3, pela função... Tá? Desculpe, é n maior que é igual a 2, viu? É n maior que é igual a 2. n maior que é igual a 2. n maior que é igual a 2. Esta sequência é definida pela função ff de r em r, dada por, por quê? f de x igual a que é n? x3 menos 12x, correto? Qualquer que seja o x real. O que foi, querido? não, aqui, n maior que é igual a 2. Então, n maior que é igual a 2. Então, xn, n maior que é igual a 2, essa sequência. Tá? Correção. xn, n maior que é igual a 2, essa sequência é definida por mim. Esta sequência é definida pela função x3 menos 12x, mais igual a 0. Agora, o seguinte, ó. Tem-se. Primeiro, teste da derivada, f contínua, f contínua no intervalo, por exemplo, no intervalo 2 mais infinito, não é? Não é? f é contínua nesse intervalo. f é contínua em toda reta, em particular contínua aqui. f é diferenciável em toda reta, não é? Em particular é diferenciável aqui. E quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2 menos o quê? Menos 12. Quais são as raízes dessa expressão? Quais são? Vamos botar aqui a reta numérica. Quais são as raízes dessa expressão aqui? 3x2 menos 12. Quais são? Vamos estudar o sinal da derivada primeiro. Quais são as raízes disso aqui? Menos 2 e 2. Pi começa aqui. Aqui é zero. Aqui é zero. Aqui a derivada é negativa. Aqui é... Desculpa. Aqui a derivada é positiva. Aqui a derivada é negativa. E aqui a derivada é positiva. Então, e f linha de x é isso, que é maior do que zero. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 2 mais infinito. Olha o que eu tenho. A função é contínua nesse intervalo fechado. A função é diferenciável nesse intervalo aberto. É diferenciável em toda reta. Em particular, é diferenciável nesse intervalo. Por força maior, é diferenciável nesse intervalo. E a derivada em x é positiva. Qualquer que seja x aqui. Daí, pelo teste da derivada primeira, f é estritamente... Estritamente o quê? Crescente. E que é o intervalo? No intervalo 2 mais infinito. Logo, logo... Aí o seu resultado, ó. A sequência começa do n igual a 2, ó. Definida por essa função. Portanto... Portanto... Qual é a conclusão? A sequência xn... n mais igual a 2, ela é o quê? Ela é estritamente... Crescente. Ela é uma função estritamente crescente. Como eu disse, é muito bom... Você conseguir... Tá certo? Enxergar, ver... E é simples. Vamos adotar assim. Ver a função que define a sequência. Porque aí você pode usar o ferramental do cálculo para concluir coisas sobre a sequência. Por exemplo, crescimento. Então você tem essa sequência aqui, n3, 12n. Essa sequência... N maior que é igual a 2. Fique bem claro. N maior que é igual a 2. Essa sequência é definida por essa função. Essa função, ela é contínua nesse intervalo. Ela é diferenciável. F. Tem-se. F contínua nesse intervalo. F... Não cabe o E não. Por causa do... Tá? Se você tem-se queima, fica horrível. Tem-se. F contínua aqui. F diferenciável aqui. E a derivada da F em x é 3x2 menos 12, que é maior do que zero, qualquer que seja x. Intervalo 12. 2 mais infinito. Portanto, pelo teste da derivada, primeira, a F é estritamente crescente aqui. E assim, a sequência é estritamente crescente. Olha o resultado. Tá? Olha o resultado aí. Tá? Lembre-se. Pra fechar, tá? Pra fechar, tem duas observações a fazer. Relação entre PA e função afim, né? Tá? É que dados A e R Reais Tá? A progressão aritmética, essa progressão, ó. A mais NR N maior que é igual a zero. Tá bom? ela é definida, é definida, é definida pela função afim. F de R de R em R. F de R em R Dada por F de x igual a Nx mais A Qualquer que seja o x real. Não é? Então, uma PA, uma progressão aritmética, ela é definida por uma função afim. Tá aqui, ó. E uma progressão geométrica, ela muitas vezes é definida por uma função exponencial. Hã? Hã? Não. É Nx mais A. É A mais N... Opa! O que é que tá errado aqui? Rx. Ah, sim, obrigado. Tá? F de... O R que é constante. F de x igual a Rx mais A. Valeu pelo conselho. Tá? Isso aqui é uma observação interessante a se fazer. É evidente que se o R é positivo, a sequência é estritamente crescente. Tá? Se o R é negativo, a sequência é estritamente decrescente. Eu não sei nem naquele resultado pra ver isso. Ok? Além disso, você tem uma outra observação a ser feita. Não esqueça desse resultado aqui, viu? Não esqueça desse resultado aqui. É... Dados. Dados, né? Aqui é dados. Dados. A e R reais. Com R positivo e R diferente de 1. Com R positivo. Com R positivo. Positivo. A, P, G. A, P, G. É A vezes R elevado a N. N maior que ou igual a zero. Ela é definida pela função pela função F de R em R dada por F de X igual a A vezes R elevado a X qualquer que seja o X real. R positivo por quê? Porque uma função R elevado a X só está definida como função, né? Só está definida para todo o X real quando eu sei que o R é positivo. Tá? E se o R for diferente de 1 além de se o R for diferente de 1 além de ser maior do que zero isso aqui é o múltiplo da função exponencial de base R, tá? O exponencial é base R é R positivo R diferente de 1. Então você sempre tem isso. Tá? Essa função é estritamente crescente se o R é maior do que 1 e é estritamente decrescente né? Ou seja a sequência, né? A sequência é função. A sequência é estritamente crescente se o R é maior do que 1 e estritamente decrescente se o R está entre 0 e 1. R maior do que 1 a sequência é estritamente crescente. R entre 0 e 1 a sequência é estritamente decrescente. Tá? Bem desculpe falei besteira tá? Falei besteira isso aqui vai depender do A né? Se o R for maior do que 1 R elevado a N é estritamente crescente multiplicado por A positivo vai dar estritamente crescente mas multiplicado por A negativo vai dar estritamente decrescente tem esse complemento tá? Se o R está entre 0 e 1 R elevado a N é estritamente decrescente multiplicado por A se o A for positivo fica estritamente decrescente mas se o A for negativo fica estritamente crescente. Entendido aí? Entendido? Tá? Então você tem esses resultados aí tem outro resultado que é muito interessante que diz o seguinte uma sequência que é crescente e limitada superiormente ela converge tá? Outro resultado aqui resultado proposição eu vou ver se eu consigo demonstrar mas mas se eu talvez eu não demonstre que eu preciso do conceito supremo e porque eu vou abordar depois não vou abordar inicialmente tá? Talvez eu deixe a demonstração disso pra depois não farei hoje com certeza ó sejam K natural e XN N maior que é igual a K uma sequência se XN N maior que é igual a K N maior que é igual a K é crescente é crescente e limitada superiormente então XN essa sequência converge e se ela é decrescente e se ela for decrescente e limitada inferiormente então ela também converge tá? e tem um resultado análogo pra isso que é o seguinte esse é é facílimo de demonstrar tá? aqui nesse aí eu preciso do conceito de supremo e de ínfimo fica pra acho que eu já abordo na próxima aula na próxima aula eu já abordo esses conceitos tá? é não sei eu acho que vou deixar pra depois proposição outra proposição que é a seguinte seja um K natural seja K número natural e XN N maior que é igual a K uma sequência se XN N maior que é igual a K é crescente tá? se ela é crescente e não é limitada superiormente e não é limitada superiormente superiormente então o limite de XN com N tendendo a mais infinito é igual a mais infinito a prova disso é essa daqui a prova é simples eu vou dar a prova tá? olha se e se XN N maior que é igual a K é crescente e não é limitada limitada superiormente 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 então o fato dela então dado ser positivo então dado ser positivo o fato dela não ser limitada superiormente diz que C não é cota superior dela então isso garante que então dado ser positivo existe um N0 pertencente a NK o N0 no seu domínio tal que o X índice N0 é maior do que C porque o C não é cota superior então o C é menor do que um certo elemento da sequência qualquer que seja C esse C é menor do que um certo elemento da sequência tá? daí você tem a seguinte implicação se o N é maior que N0 como a sequência é crescente o X índice N é maior do que o X índice N0 concorda? a sequência não é crescente? olha a definição de ser crescente ó já apaguei já apaguei então o X índice N é maior que o X porque o X índice N é maior que o X índice N mais 1 e continuando vai chegando até mas o X N0 é maior do que C então isso implica que o X N é maior do que C ou seja se a sequência crescente não é limitada superiormente então para todo ser positivo existe o N0 e NK tal que esta implicação daqui para cá é verdadeira mas isto diz o que isto diz que o limite de X N com N tendendo a mais infinito é igual a mais 20 por que porque eu posso fazer com que os elementos da sequência fiquem tão grandes quanto eu queira bastando para isso escolher o índice suficientemente grande certo e você tem também o seguinte se X N é decrescente decrescente e não é limitada o que inferiormente então o seu limite é quanto o limite dela é menos infinito entenderam mesma coisa falta demonstrar isso aqui que se ela é o que se ela é crescente e é limitada superiormente ela converge analogamente se ela é decrescente e limitada inferiormente ela converge ou seja ela tem como limite um número real e aí pode encerrar deixa aí e aí